Anchilo não ficou de fora da mão caridosa da comunidade islâmica de Moçambique. Recebeu, no último dia 19 de abril de 2022, uma série de kits alimentares para facilitar na sua quebra de jejum dos crentes daquela região. Agradeço pelo meu chefe, que é da Udo Malimo, da Mesquita Central de Anchilo. Agradeço ao Simo, que não está só de cá, dia de hoje, mês de Ramadano. Agradeço bastante. Estou de Anchilo. Agradeço muito pela ajuda. Eu moro aqui em Anchilo e depois, olha, agradeço muito o que me deram, o que estão me dando. Graças a Allah, subhanahu wa ta'ala, ijel jilaluhu, ijelaluhu, 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 ijelaluhu. Para falar. Somos o sulmano daqui mesmo, residencial de Anchilo. Eu agradeço pela nossa urgencia e o nosso responsável que já nos trouxe essa kit para nos reforçar esse mês de Ramadano. Obrigado. Estamos aqui agradecidos por recebermos aqui a Mesquita Central de Anchilo. Estamos agradecidos. Estamos a receber aqui o produto que está nos a ajudar aqui. É para nos ajudar. Como estamos no tempo de Ramadano, estamos muito agradecidos. Obrigada. 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 Obrigada.